Fala pessoal, o vídeo de hoje está bacana. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que mudou na minha rotina, né? Depois que eu me tornei policial, né? Pra muita gente também que sempre tem mandado mensagem pra mim, né? Perguntando o que mudou, se eu tinha muito receio antes de fazer o concurso realmente. E também tirar dúvida aí de muita gente aí que às vezes tem receio de fazer o concurso policial, né? Que fica assim, poxa, vai mudar, será muito a minha vida? O que vai acontecer de fato comigo, né? Será que não é perigoso demais? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E se você tem gostado, curtido nossos vídeos, já gostou desse tema, dessa ideia, senta o like aí, tá bom? Que isso nos ajuda pra caramba, deixa esse gostei. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar crescendo cada vez mais. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vamos para o vídeo de hoje. Então pessoal, Matheus Santos aqui falando com vocês. Mais um vídeo pro canal. Tenho curtido cada um dos comentários que vocês têm colocado aí, deixado na descrição dos vídeos. Eu tenho lido todos aí, né? Realmente procurando dar um feedback pra vocês. E hoje respondendo mais uma pergunta aí que sempre me fazem lá no Instagram, né? De o que mudou na minha vida, né? Na minha rotina depois que eu me tornei policial. Muitas pessoas com receio, muitas das vezes, de fazer concurso policial. E nós estamos num momento agora de oportunidade, que eu digo. E foi o momento que eu decidi estudar pra carreiras policiais. Foi num momento como esse, de oportunidades, alguns concursos previstos. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que mudou na minha rotina depois que eu me tornei policial. Se eu tinha receio também, tá? E eu tenho certeza que pode te ajudar aí a tomar uma decisão pra você que está pensando em estudar pra carreiras policiais. Beleza? Mas antes, pessoal, só fazendo um paralelo, eu era servidor do TRT11, né? Eu era servidor de tribunal. Eu tinha sido aprovado lá em 2017, também posto no cargo de tribunal. E resolvi estudar, né? Resolvi começar a pensar, assim, em concursos de nível superior. Porque eu era nível médio, eu era técnico lá no TRT, já era um bom cargo e tudo. Mas eu acreditava que eu podia ir mais longe. Então, mais ou menos em agosto de 2018, né? Após eu começar a estudar pro concurso de auditor da Receita Federal, o concurso não saía. Eu vi a oportunidade de fazer o concurso da PRF. Porque começou a sair notícias de querer sair o concurso e tudo mais. E foi o momento que eu decidi focar, né? Aproveitar essa oportunidade e estudar pra carreiras policiais. Porém, assim como muitos de vocês, como muitas pessoas que me mandam mensagem, tive aquele receio logo no início, né? Poxa, mas é um concurso policial e tal, nunca peguei em arma. Será que eu vou... como é que eu vou sair? Como é que será... será que eu vou me dar bem atuando como policial? Não fazia muito o meu perfil, aquela coisa toda, né? E até eu digo, assim, que eu nunca pensei em ser policial antes disso. Mas foi essa questão de oportunidade e eu comecei a pesquisar da carreira e comecei a me apaixonar pela carreira de PRF, assim como muitos de vocês se apaixonam quando começam a pesquisar, quando começam a ver a abordagem, quando começam a ver sobre carreira única da polícia. E outro dia eu gravo um vídeo falando sobre isso, né? A diferença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, enfim, pra que vocês possam conhecer um pouco mais sobre as carreiras, beleza? Então foi num momento como esse, de oportunidade, o concurso iria sair, eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de me tornar PRF, comecei a gostar muito da atividade e resolvi focar o meu estudo, beleza? E aí eu passei, fiz o curso de formação, tomei posse e aí vem a pergunta. O que mudou na minha vida? Bom, gente, eu era servidor de tribunal, eu era servidor de tribunal e é totalmente diferente a realidade, então eu quero dividir até em dois pontos aqui pra vocês. Primeiro, o que mudou no meu trabalho, no dia a dia realmente, e depois, assim, na minha questão pessoal, né? Questão, o que puder falar aqui também, claro, de certa forma, pra não ferir a minha segurança orgânica. Tanto a segurança orgânica como a segurança pessoal também não vou falar, né? Mas só pra dar um panorama pra vocês aí, de realmente dessas mudanças que aconteceram na minha vida. Primeiro, no TRT, gente, eu fazia um trabalho de escritório, né? Eu tava lá, trabalhava de segunda a sexta, sete horas por dia, trabalhava próximo de uma vara lá dentro do TRT, trabalhava com educação, com parte de sites, enfim, eu era formado na área de TI, era não, sou formado na área de TI e trabalhava dentro dessa área lá dentro do tribunal, né? Tomei posse, atuei como TI, depois atuei dentro de uma secretaria lá de educação à distância. Então, eu resolvia praticamente esse trabalho de educação. E aí, gente, quando eu entrei na polícia, já não era mais esse cargo, esse trabalho de segunda a sexta, já não era mais esse trabalho burocrático, né? Já era um trabalho muito mais dinâmico. Então, eu passei a usar farda, eu não usava farda no TRT, eu usava roupa social e tudo mais, então já começou a mudar aí, até fiz aqui umas anotações. Eu passei a trabalhar fardado, passei a trabalhar com o público, né? No TRT eu tinha uma sala, então ficava fechado lá dentro da sala, só eu e meu computador. Dentro da PRF, não. A gente começa a atuar com o público, né? Você tá ali no dia a dia, abordando, fiscalizando, você começa a conversar com as pessoas, ter um contato mais direto, que, de certa forma, foi algo que eu gostei demais, porque pra quem me conhece, sabe que eu gosto de trabalhar, falar, conversar com as pessoas. E isso, de certa forma, mudou muito na minha realidade de trabalho, porque eu não tinha contato com o público, e agora eu passei a ter contato com esse público, né? Conversar com as pessoas, abordar, ter aquela situação de trabalhar com o parceiro ali dentro da viatura. Então, isso daí começou a mudar bastante na minha vida, né? E também a questão do dinamismo, pessoal, porque lá no meu trabalho no tribunal, já era um trabalho muito mais burocrático, estático, então, basicamente, fazia a mesma coisa todo dia. E, pra quem sabe, quando a gente atua como policial, já era um trabalho muito mais dinâmico. Uma mosca aqui, passou aqui. Então, a gente começa a ter um trabalho muito mais dinâmico, né? Cada dia é diferente, né? Nenhum plantão é igual, a gente costuma dizer. Um dia você tá só fazendo um trabalho de fiscalização, no outro dia você tá realmente realizando ali um combate ao crime, no outro dia você tá fazendo um trabalho de educação, né? Outro dia você tá fazendo um trabalho de comunicação, enfim. É um trabalho muito mais dinâmico. E esse trabalho eu não tinha lá no tribunal, né? É um trabalho muito mais estático, né? Aquela coisa, já sabia, manjado. Tudo que ia acontecer no outro dia já era previsto, né? Tinha uma previsibilidade. Não é um trabalho policial, não. É muito mais dinâmico. Você tá ali fazendo uma ronda, de repente, tudo pode evoluir. Você pode ter um plantão mais tranquilo, você pode ter um plantão realmente muito mais alterado. Então, essa questão do trabalho mudou, beleza? Agora, a questão de nível pessoal, gente. Quando a gente vai atuar realmente na área policial, você tem que ter uns cuidados pessoais, né? Inclusive o local que você mora. Então, muitas das vezes, pra quem tá querendo fazer concurso policial, muitas das vezes mora numa área de risco, mora numa área assim que... Até mesmo pra você se preservar, se precaver, porque muitas das vezes a gente acha assim, não, agora que eu vou me tornar policial, eu vou andar armado, eu quero confusão, eu quero ver confusão, eu quero resolver o mundo. Acha que é um super-herói, gente. Muitas das vezes não é isso que acontece. Ainda mais com essa questão de legislação, né? Nossa justiça e tal. O policial, muitas das vezes, é mal visto perante a justiça pelo fato de, de repente, ele atuar e acabar respondendo por um processo criminal. Então, eu sempre pensei isso, né? Depois que eu me tornar policial, eu quero a confusão mesmo e tal, não sei o quê. Mas depois que a gente realmente entende o que é o trabalho policial, que nós estamos ali pra servir a sociedade, proteger e garantir os direitos humanos, a gente começa realmente a perceber que muito mais vale eu voltar pra casa vivo, atuar, sim, com segurança e tudo mais, mas evitar a confusão, né? Do que efetivamente querer ser o malucão, querer ser o doidão e ficar sempre respondendo um monte de processo. Então, nisso daí, começou a mudar um pouco mais o meu pensamento. E aí, efetivamente, eu tive que, por exemplo, sair do lugar que eu morava, justamente pra evitar qualquer tipo de situação, né? Tive que morar num local muito mais seguro, até pela segurança da minha família e tudo mais. Então, isso daí você passa a melhorar, passa a buscar melhorias na sua vida, pra que você possa garantir a sua segurança e da sua família, né, gente? Então, ninguém tá estudando aí pra concurso público pra viver pior do que tá vivendo, né? A gente quer estudar, quer passar no concurso público pra melhorar um pouco de vida. Então, pra mim, eu sempre brinquei, né? Eu quero passar no concurso público pra poder morar legal, né? Não precisa ser uma emoção, mas quero ter uma casinha legal e poder comer o que eu quiser, né? Eu gosto de comer, né? Eu gosto de pedir a comida que eu quiser. Então, nunca fui um negócio de luxo. Ah, eu quero comprar roupa de marca, eu quero ter o carro de luxo do ano. Não, meu negócio era poder ter um local legal pra morar com a minha família e poder comer o que eu quisesse, né? Eu sempre pensei nisso, né? E aí, isso daí teve que mudar, eu tive que mudar. Então, mudou o local, o local que eu morava. Eu tive, né, poxa, os vizinhos e tudo mais. Tive que sair efetivamente, né? Um novo local pra morar. Então, isso daí já foi uma primeira mudança aí que senti, a minha família sentiu, né? Mas que foi pra melhor, né? Pra nossa segurança e, com certeza, também pra que eu possa desenvolver meu trabalho com muito mais segurança. Se eu tá, de repente, no plantão e saber que minha família está segura num local muito mais seguro, né, gente? Outra coisa que mudou muito foi essa questão de estabelecimento, né? Uma atenção nos estabelecimentos. Quando você se torna policial, você já anda nos locais e fica sempre atento, né? Você vai numa farmácia, você olha, observa muito o movimento, fica sempre olhando ali a linha de cintura das pessoas e tal, porque você já fica um pouco mais, assim, atento, né? E muitas das vezes, quando você não é policial, você não tem, né? Chega lá de qualquer jeito e tal, não observa o ambiente, não observa o meio, o local que você frequenta. Então, também, isso mudou. Os locais que eu frequentava antes, eu já passei a não frequentar mais, justamente pra evitar qualquer tipo de situação, né? Ou seja, começa a mudar um pouquinho mais. Aquela pizzaria que eu andava lá, lá na esquina, né? Que eu ficava assim porque eu gostava e tal, mas agora eu já não posso mais frequentar pra tentar me preservar, né? Então, tudo isso daí, a gente começa a mudar muito, né? Então, não necessariamente, ah, Matheus, quer dizer que depois que eu me tornar policial, agora eu tenho que querer ser, eu só vou andar em local chique. Não, não tem nada a ver com isso, gente. Não tô falando nada a ver disso. Mas você pode frequentar? Pode. Mas você tem que ter mais atenção, você tem que ter mais cuidado. Então, isso daí é cada um, cara. Isso daí é uma questão muito pessoal. Mas, pra gente, né? Depois que você se torna policial, você quer se preservar cada dia mais. E outra coisa também que mudou, até a forma de você sentar, né? Você entra no local, você já não senta mais de costa pra rua, você já não fica assim desatento, você tá sempre ali sentando num lugar que você tenha condição de, de repente, ali se resguardar, né? Se for possível, realizar-se uma injusta agressão ali, você poder efetivamente agir, mas você tem que estar em condições, né? Não é de qualquer forma que você vai agir. Então, isso daí também mudou. Essa questão do local, a forma que você senta, os locais que você frequenta, tá? Tudo de forma a preservar a sua vida, tá, gente? No mais, no mais, eu continuo sendo a mesma pessoa, gente. Não é porque a gente se tornou alguém, né? Um servidor público de carreiras policiais, por exemplo, um cargo policial, e você tem que mudar completamente, né? Obviamente que você passa a ser um pouco mais reservado, um pouco mais, reservar um pouco mais a sua família, mas, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostei, sempre gostei de conversar com as pessoas, né? Sempre foi esse meu jeito e tudo mais, e a gente não pode mudar a nossa essência, aquilo que nós somos, né? Então, você não, definitivamente, não precisa mudar toda a sua vida depois que você passa na carreira policial. Esse medo vai embora, às vezes a gente fica lá com esse receio, né? Pô, Matheus, será que se eu faço concurso policial, recebo muitas mensagens de gente? Ah, mas é arma, não sei o que e tudo mais. Cara, depois que você passa no concurso, você vai passar por um curso de formação de altíssima qualidade, se for, por exemplo, o caso da PRF, um curso de formação de altíssima qualidade. Então, na primeira vez que eu fui atirar, a gente estava lá com medo, né? Aí eu me disse, pô, depois que eu saio, caramba, depois, você começa a gostar mais, aí você quer atirar, quer participar das aulas, quer fazer abordagens, mas, enfim, você começa a gostar, você começa a se apaixonar ainda mais pela profissão, e começa a se qualificar, gente. Na verdade, o que você precisa mais é essa parte técnica, treinar a parte técnica. obviamente que no início a gente fica com receio, né? De andar armado, de ser, pô, com receio de portar, de pôr no trabalho, e tal. Depois é algo muito natural, né? Obviamente que você tem que estar sempre atento, né? Sempre realmente visando a segurança das pessoas que estão ao seu lado. Mas esse receio, ele vai embora, né? É um concurso ótimo, os concursos aí que estão aparecendo, né? Nós temos aí concursos previstos da PCDF, PC Paraná, tem a Polícia Federal, a própria PRF no futuro, vai chegar esse concurso, né? Os outros concursos da área policiais, na área policial, e você pode simplesmente realmente pensar dessa forma. Claro que muita, você vai ter que preservar sua segurança, mas, gente, não é algo impossível. Claro que muita gente pensa, não, polícia é pra quem tem vocação e tudo mais, tá? Mas será que realmente a tua vocação você não vai descobrir dentro de um curso de formação, por exemplo? Então, eu acredito que é um momento, é um momento legal pra quem tá estudando pra carreiras policiais, tá? Realmente tirar esse medo, estudar, fazer sua parte, viver os processos, tá? Obviamente que você também, depois que se torna policial, tem que estar sempre preparado fisicamente, mentalmente, sempre buscando ajuda pra que efetivamente ali com teu parceiro, vocês sejam ali realmente parceiros, pra que um possa ajudar o outro, pra que a vida de um sempre depende da vida do outro e você confia no seu parceiro. Então, isso daí também, essa questão da parceria muda, né? Porque eu trabalhava sozinho, agora eu trabalho sempre com uma equipe, então, isso daí, gente, é essencial dentro da carreira policial, você ter esse ato de parceria, beleza? Então, pra você que está realmente focado nos concursos, cara, vale a pena, o que eu posso dizer pra vocês é que vale a pena, tá? Você realmente faz um trabalho que agregue valor pra sociedade, né? Como eu falei, não que lá no TRT eu não agregava, eu trabalhava e tudo, mas o meu trabalho eu não percebia uma certa influência diretamente na sociedade, como hoje a minha atividade, eu percebo isso. Então, é muito mais prazeroso, você sente que o seu trabalho que você faz, de repente você tira ali um criminoso das ruas, daí de repente teu trabalho ali é tirando um cara que está embriagado no volante, então, pô, você acaba realizando ali uma prisão, né? De um cara que poderia estar cometendo um crime, poderia estar realmente causando um acidente de trânsito, isso daí não tem peso, você trabalhar diretamente com a vida das pessoas ali, atuando diretamente, uma responsabilidade muito grande, mas assim, muito gratificante quando você volta pra casa depois de um plantão com a sensação de dever cumprido, né gente? Então, pra você que, que você tem receio aí, deixa seu comentário aí, pô Matheus, eu também tenho receio e tal, mas eu vou focar, eu vou estudar, tá? se você realmente foca aí no concurso policial, deixa seu comentário aí pra que eu possa ler também, deixa seu like, envia esse vídeo pra alguma pessoa de repente que está com esse receio, né, de realmente saber o que muda, né, nossa rotina e tudo mais, mas saber que é algo totalmente prazeroso, tá? Eu tenho certeza que você que está focado aí no concurso, né, nesse momento de oportunidade, vai conseguir também ser aprovado e mudar de vida, mudar a realidade da sua vida, e aí gente, se você não testar, né, se você não testar, você vai ficar sempre pensando assim, caramba, eu tive a oportunidade de fazer lá atrás e não fiz, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, curtam aí, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Olha só, tem um ebook também aí, né, de como estudar pra carreiras policiais, como ser aprovado em carreiras policiais, eu vou deixar o link aí na minha bio, é um ebook que eu falo sobre planejamento de estudo, fases do concurso, como se preparar pro teste físico, tá? Técnicas de estudo, plano de estudos, ainda deixo uma planilha lá nesse ebook também aí, uma planilha modelo pra que você possa fazer os seus ciclos de estudos que eu ensino lá no ebook, beleza? Então, é isso, até a próxima, valeu!